Eu estou aqui na filmagem Nossa, você tá linda Eu tô saindo agora Porque a gente fez raiva Queria sair comigo, mas a gente fez raiva antes Então eu resolvi fazer isso Essa fase que já chegou Eu tava ficando no garagem Ficou tocando um carro velho Nem deitei Tô raiva, nossa Baixo da cabeça Chava esconderando Com força Eu choro Eu chorei de raiva muito Mas agora eu tô Encontrando com minha amiga Ela disse, ela andou Eu disse, não, vamos, vamos sair Minha força tá, vamos ficar quietinha em casa Mas hoje deu um som O som já tá E demorou E vai ser um pouco E essa merda Então Tem essa caquinha Vai tirando Mas outra casa tá Acabei esquecendo Uma blusa minha lá Esquecendo não, né? Procurei na hora de ir embora A blusinha simples, sabe? Que eu põe debaixo Só pra outra blusa não pinicar Não, mas não pode arriscar Eu gosto muito de arriscar Eu gosto muito de arriscar Eu gosto muito de arriscar Casaco E aí Tudo da vôo Só a calça que eu amo Eu vou com essa calça que leg aqui Pegar Não se esqueça Bota Vestido O casaco Estribua da vô E aí 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 Ó 85 Os I E aí E aí E aí O que aconteceu? O problema é que eu esqueci de pedir um. Acabei esquecendo de pedir um. Não esqueci. E aí, um sabe colocar no lugar. Vamos pedir nessa campanha que eu queria um sabonete. O sabonete que eu estou chamando eles no meio. Estou ficando com aquela casquinha. Eu vou pegar um dos produtos delas. Ainda mais de 100 dólares. Elas vão pegar. Eu vou fazer isso. Isso, sabe? Eu vou pegar alguém. O goleza. Sino de Periabéu. Estou ficando pelas longas mãos já... Eu lembro. Vocês são negras? Viva! Queria deixar o outro, não esquecemos? Vocês estão começando a pensar muito lago assim. Que engraçado é o Café da Larga, pessoal, que ainda conhece esse carro de ônibus, um toque de carcaial. Muito obrigada. Muito obrigada. Se você se inscreve no canal, se inscreve no canal. Beijos, tchau, tchau.